É pessoal, fiquei alguns dias sem postar vídeos, mas vou voltar em bom estilo, vou gravar uma música antiga do Exalta, vou correr, se liga aí, vamos lá Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, meu bem, que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso E ela não percebeu O meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Na ânsia sem poder te amar A menina dos meus olhos Olha, não vê, que eu preciso Que eu preciso de amor De uma nova paixão E ver se desafiar Com ela no meu coração Não consigo ficar sem ninguém Com ela no meu coração Meu namoro, essa vai bem Vem, vem com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, meu bem, que é paixão Eu preciso de amor pra viver Eu preciso de amor pra viver Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Meu namoro, essa vai bem Vem, vem com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga, meu bem, que é paixão Eu preciso de amor pra viver Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Assim, amizade A amizade continua Quando eu fico magoado Quando eu passo lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contigo é você Aquele jeito gostoso de amar O mais que a gente produz esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada noite de amor Mas eu consigo entender O que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Aumilhe nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Faço noite e faço sonhar Ainda É pra um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Faço noite e faço sonhar Ainda Valeu galera! Músicas difíceis, hein?